É incrível a nossa história Sem nenhuma prova completa Só palavras, fogo, vento Imagens que eu a minha memória Um segredo inviolável De uma paixão em uma hora Mais que uma pica Nunca isso em veia Vem de noite, de lua cheia Quero você pra mim e você Me逃ando em você Quero você pra mim e você Me逃ando em você Mais vezes, passo dias inteiros Imaginando e pensando em você E eu seco com tantas saudades E até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Eu sei olhar, eu digo sim Mas eu nem sei que sou tudo assim Porque eu quero é você pra mim Quero ser pra mim, você 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 O que é isso? O que é isso?